Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like aqui embaixo, já se inscreve no canal e marca o sininho pra não perder nada, pra não perder as notificações E olha onde eu estou, num estacionamento muito top, eu estou no estacionamento mais top do mundo provavelmente, pelo menos de BH eu tenho certeza que não tem nenhum estacionamento igual esse hoje Porque já temos aqui uma 458 Itália, vermelha, roda prata, pinça vermelha, galera tem gente que não gosta, mas eu vou continuar falando porque tem gente que gosta E olha o tanto de carro que nós vamos ver nesse estacionamento, quer ver? Começando aqui 458, beleza? Aí já temos aqui o Camaro amarelo Que vai pro Lava Jato ali, precisando tomar uma ducha, Camaro amarelo, beleza? Vira o Camaro, já temos aqui uma M3 Fire Orange M3 Fire Orange top, linda e maravilhosa Olha aí, teto todo em carbono, roda preta Aí, leva a folhezinha em carbono O teto todo em carbono O molecada já tá vindo ver os carros também aí É muito carro, mano, olha aí, olha esse estacionamento Aqui em Dubai tem muito carro, né? Ali na frente já tem um R8 Spider Mano, que lugar é esse? Eu já vi muito carro, vocês vão ver Ó, R8 Spider Olha, um lá tá do outro, ó 458, aí o Camaro, M3 Aí aqui já tem o R8 Spider Branco, beleza? R8, né? Tranquilo R8 Spider, pinça vermelha, roda diamantada Capota de lona preta Olha aí, beleza? V10zão, monstro Tranquilo? Tá visto? Olha aqui, ó, daqui Daqui, eu vou fazer só assim, ó Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, ó, tem a 458 aqui M3, Camaro R8, aí eu viro assim, ó Tum Outro R8 aqui, V10z Beleza? R8ão, V10z Olha aí, ó Branco Carbono no retrovisor Sideblade de carbono Coisa linda Top R8 Aí eu venho aqui, ó Tum S5 Beleza? S5 Lindo Branco Pinça vermelha Combozinho da Audi aqui Então tem um R8 ali Tem outro ali Beleza? Aí eu venho pra cá Tum M6 M6 encostado aqui já Ó Ó o teto Todo em carbono M6 ali Roda preta Pinça azul Beleza? Tranquilo? Então agora eu vou dar uma andada lá pra dentro do estacionamento Que vocês vão ver Tem muita coisa ainda Vamos pegar por aqui Ver se tem mais alguma coisa aqui Aí, ó Up TSI Ó Tem um Um 2R8 V10z Um S5 Um M6z E um Up TSI já do lado Assim, ó Do lado Agora é sério Papo sério Ali na frente tem mais carro Tem mais carro É o estacionamento mais louco que eu já vi na minha vida É quase um encontro de carro Só que sem ter um encontro de carro Me vê andando Eu cortei Mas já tem aqui 911 Turbo Com essa roda maravilhosa Que eu acho maravilhosa essa roda 911 Turbo Coisa linda Linda Perfeita Já tem aqui uma M3 Yas Marina Blue Teto todo em carbono Retrovisor em carbono Esse é o carro com mais carbono Que eu conheço em BH Bem provavelmente Tirando as semi-pistas, né? Que originalmente são todas em carbono Olha isso Tudo, velho Tudo nesse carro Tudo que tem de opção de carbono nesse carro Ele tá com carbono E aí Vamos seguindo aqui Já tem Um Lancer Evo Tem um Evo aqui Beleza? Um Evo E aí eu tô aqui Tô mostrando um Evo aqui Né? Tô mostrando o Evo Aí tem aqui Um M3 E um 350Z Tá? Então olha como que eu tô rodeado De coisa Top 350Z Lindo Plaquinha 0,350Z Já M3 Branca Teto em carbono Top demais Molecadinha fica doida no Prisma lá Criançada fica doida no Prisma Curte demais o carro da Car Video Mas vamos, vamos, vamos Dar sequência aqui, ó A M3 Então vocês viram ali, né? Tem o Turbo M3 O Evo 350Z M3 O Prisma da Car Video O carro mais lindo do evento Agora Vamos seguir aqui Vamos seguir aqui Porque não acaba Aqui, ó Temos aqui uma C63S C63S Cinza Fosco Roda Preta Pinça Vermelha Linda Maravilhosa Muito Top Mas não acabou ainda não Vamos lá Vamos andar mais aqui Vamos andar mais aqui Porque já tem aqui, ó Uma Ferrari 430 Cinza Sensacional 430 Roda Prato Pinça Vermelha Motorzão Amostra aqui Vermelho Simbolozinho da Ferrari Mais um simbolozinho da Ferrari E olha isso Que coisa Maravilhosa Beleza? Então nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, ó Passando o A5 Cabo Nós estamos aqui Nós estamos aqui de boa Vendo a 430 Um Cayman E uma Super Traféu Estradale Mano Vocês tem noção do que é isso? Vou lá A AM3 Está aqui Tem uma 430 aqui Um Cayman Uma Super Traféu Mano Esse estacionamento Está parecendo o que? Dubai? Não sei se Dubai é assim Mas a impressão que eu tenho É que Dubai É tipo isso aqui Olha isso, mano Um Cayman E a Super Traféu Maravilhosa Aí Super Traféu Estradale No Aerofólio Pinçazinha vermelha Ó Ó Carbono Carbono Lá dentro Muito carbono Retrovisou Carbono Tudo Tudo Que tem de opção É carbono Nesse carro Olha Isso aqui Estacionamento Perfeito E aí Vocês estão achando Que acabou Né Aqui ó Tem um Super Troféu Aqui Tem um Cayman Aqui Tem um 430 aqui E já tem um M5 Aqui Tá assim Tá assim Aqui hoje M5 Roda azul Roda azul Mano Eu tenho Olha que eu viajo Nas cores Roda prata Diamantada Pinça azul Aí ó O M5 Aqui Ah não Então acabou Né Nossa Com esse tanto de carro Agora acabou Né Ó Tamo aqui Né Vocês ainda tão vendo A M5 Ainda tão vendo A M5 Aí eu vi Eu li aqui Fazendo Tum C63 Black Series Vocês tão entendendo Mano Vocês tão entendendo O tanto de carro Que tá reunido No mesmo lugar Olha isso aqui C63 Black Series Carbono Era fosão De carbono Olha isso mano Olha esse estacionamento Toda plotada de cinza Muito top Muito top Muito top E não para de chegar A carro Eu vou mostrar Mais coisa Pra vocês Calma aí Que eu já volto Que eu tenho que andar Mais um pouco Vocês lembram Que eu tinha mostrado Aqui ó A M6 O S5 O R8 E bem aqui do lado Outra M6 Outra M6 É no mesmo estacionamento Isso é sério É sério Eu não tô brincando Isso é no mesmo estacionamento Vocês tão vendo A M6 aqui Aí eu vou fazer assim ó Tum 6M É sério Eu não tô zoando Eu não tô zoando Eu tô assustado Com isso aqui Olha esse estacionamento Olha esse estacionamento Tem Ferrari Tem Lamborghini Tem Porsche Tem BMW Tem Audi Tem Mercedes Tem tudo Tem tudo nesse estacionamento Olha isso Olha isso E aí No tempo que a gente tava gravando Tô mostrando aqui a M6 ainda O R8 Pirate tá ali Tem a Fire Orange ali E já chegou Outra M5 É muito carro É muito carro Olha ali A Fire Orange A458 Estão ali ó No tempo que nós passamos Já chegou Olha aí M5 antiga Mano Que estacionamento é esse Meu Deus do céu Eu tô assustado Esse é o lugar mais louco do mundo E eu acho que é isso Então vou Curtir os carros Agora tirar umas fotos Espero que tenham gostado Porque eu gostei demais De descobrir esse lugar É nóis Valeu E tchau Fui Tchau 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 Tchau